A reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central começa hoje aqui em Brasília. A expectativa é grande em relação a uma possível redução da taxa de juros. E quem comenta esse assunto já está aqui com a gente, é o assessor econômico da CNA, Rafael Alberton. Bom dia, Rafael. Obrigado pela presença. Bom dia. Rafael, o que a CNA acredita que vai acontecer com a taxa de juros, algo que vai ser divulgado nessa reunião de hoje? Entre hoje e amanhã acontece a reunião do Copom e nós e o mercado estamos esperando que haja uma queda na taxa de juros. O mercado espera que caia 0,75 ponto percentual e a gente acredita que seja um corte um pouco mais conservador em torno de meio ponto percentual. E essa possível queda na taxa de juros tem a ver com o índice de inflação que vem desacelerando ao longo do tempo? Exemplo disso na divulgação da última semana do índice de preços ao consumidor amplo? Isso. O IPCA subiu 0,08% no mês de setembro agora. Foi uma das menores variações que a gente teve desde julho de 1994. E aí com a regularização da oferta agora dos alimentos, que é um peso muito impactante em relação ao IPCA, o indicador começa a arrefecer e começa a mostrar para o governo que as mudanças da inflação, pelo menos pelo lado da oferta de alimentos, estão sendo regularizadas. E além disso, tem outro fator importante que é o suporte do câmbio, em torno de 3,25, contribui para que a gente consiga também controlar a inflação. Agora, esses números são um pouco complicados, mas a gente está aqui com eles na tela, né, Rafael? Rafael, dentro dessa desaceleração aí do IPCA, como é que estão comportando os preços dos alimentos produzidos pelos produtores rurais? Pois é. O IPCA, que é a inflação de 2015, fechou em 10,7%. Para 2016, a gente espera que feche em torno de 7%. Um dos principais indicadores para contribuir nessa queda, em torno de 3 pontos percentuais, em 2015 e 2016, é a oferta de alimentos, é o trabalho do produtor rural. Esse ano nós estamos monitorando, em todo momento estamos colocando aqui para o nosso público que temos uma série de problemas climáticos que estão interferindo na oferta, estão interferindo no preço das comodidades agrícolas, no preço do pessoal que está em casa nos assistindo. E à medida que isso está se regularizando, a tendência é que o IPCA seja impactado positivamente para o nosso setor. tanto é que as projeções para o final do ano é de uma queda em relação a 2015 e para 2017, que essa queda se mantenha calcada principalmente no setor de oferta de alimentos. E com base em tudo isso que está acontecendo na economia brasileira, como é que deve se comportar o câmbio até o final do ano? Bom, temos alguns indicadores interessantes para o câmbio. Primeiro que a economia brasileira, ela teve agora uma série de indicadores que não vieram tão positivos para o sentido de confiança do empresário, mas as questões mais negativas da economia estão se dissipando ao longo do tempo. Nós temos a melhora da inflação, a melhora do PIB em 2015, uma queda de quase 4%, para 2016 essa queda já vai ser menor e os indicadores internacionais, as instituições internacionais, estão para o primeiro 2017, já um crescimento do PIB brasileiro menor, mas já positivo. E além disso, o dólar, a relação taxa de câmbio, sai de um patamar de 13,90 para 2015, para esse ano, acredito que fica em torno de 13,25 e 2017 em 13,40, ou seja, sai de um patamar muito alto, de 1 dólar para 4 reais e fica entre o suporte em 13,25 e 13,40, o que para a nossa economia é muito bom, principalmente para a entrada de capitais e em relação à bolsa comercial. Perfeito. Agora, qual que é o tema que vocês destacam em relação ao mercado internacional, Rafael? O mercado internacional tem, em algumas economias, em relação à parte de ativos e recebíveis, estão propiciando uma melhora para os mercados emergentes. Como a nossa taxa de juros é mais atraente, que é de umas economias mais desenvolvidas, mais avançadas, a maioria dos países que tem uma poupança está procurando investir nesses mercados emergentes devido à rentabilidade dos ativos. Nesse caso, nós somos beneficiados em relação à nossa taxa de juros. Perfeito. Eu conversei aqui com o Rafael Alberton, assessor econômico da CNA, falando um pouco mais a respeito dessa reunião realizada na segunda-feira, que tratou de taxa de juros e também mercado internacional. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Obrigado. Bom dia.